Pelo menos oito pessoas morreram, incluindo dois menores, em novos ataques russos contra a Ucrânia nesta sexta-feira. Também há pelo menos 25 feridos, segundo informou o governo da região de Dnipropetrovsk. O bombardeio atingiu edifícios residenciais na cidade de Dnipro e na vizinha Sineunikov. A Rússia disparou um total de 22 mísseis e 14 drones, segundo informações da Força Aérea Ucraniana, que disse ter repelido 29 projéteis. Os ministros das Relações Exteriores do G7 prometeram nesta sexta reforçar os meios de defesa antiaérea da Ucrânia contra os ataques russos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, acusou a China de contribuir para a guerra ao abastecer a indústria de defesa de Moscou. Quando se trata da base industrial de defesa da Rússia, o principal colaborador neste momento é a China. Vemos a China compartilhando máquinas, semicondutores e outros itens que ajudaram a Rússia a reconstruir à base industrial de defesa que as sanções e controles de exportação fizeram muito para enfraquecer. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vai finalmente votar neste sábado um pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares, cerca de 305 bilhões de reais, que está bloqueado há meses por divergências entre democratas e republicanos. O diretor da CIA, Bill Burns, alertou que a Ucrânia pode perder a guerra até o fim do ano, a menos que Washington envie mais apoio militar. Kiev anunciou nesta sexta que derrubou um bombardeiro russo de longo alcance pela primeira vez desde o início da invasão.